Fala pessoal, todos bem aí? Mais um Showcase, dessa vez com a Condor CR898V Uma guitarra super diferente, super bonita Uma pintura Black Sparkle Você consegue ver os flakes metálicos E a curiosidade é essa mini-tangle, mas eu realmente acho que a chave de Les Paul talvez não caiba lá na cavidade É uma cavidade bem pequenininha, estreita, similar à de uma Telecaster Uma Floyd licenciada Dois captadores da própria Condor São passivos e possivelmente cerâmicos Muito bonito esse detalhe aqui do entalhado na madeira Uma peça de Rosewood bem legal Uma guitarra muito bonita E muito confortável também, tirando o fato de ser uma Flying Vic Pra tocar sentado Vocês vão ver no review, não é a coisa mais fácil do mundo E ela tem uma batidinha em uma das pontas e mais nada A guitarra tá muito bem conservada Tem um arranhãozinho ou outro, mas nada sério O Jack Cara de má né Guitarra enorme Essa é pra virar Vou virar com muito cuidado Porque por alguns segundos vai ficar um pouco apoiada nos chifres Pra gente não ter uma tragédia Só um segundo Essa eu tive que largar até o celular E eu ainda não fechei A tampa tá aqui Tá com quatro molas O que é razoavelmente surpreendente Zero nove Normalmente Duas molas deveriam dar conta Como eu disse Uma cavidade muito parecida com a da Telecaster E os fios aqui tão bem embolados Eu abri pra ver se ela era ativa Como alguns anúncios dizem E não é É passiva Acho que encurtando todos os fios Talvez caiba a chave da Les Paul Pela largura né Mas com esse monte de fio que tá aí impossível Um neckplate bem legal Todo gravado Pino da correia Preso junto ao plate Isso eu acho muito legal também Uma peça de maple bem bonita Scarf joint Ou colagem espanhola E aqui o serial number Se alguém souber exatamente o ano Eu acho que é 2005 Mas quem puder ajudar eu agradeço Que o cliente está curioso pra saber a idade Uma guitarra realmente Muito legal Eu tenho vontade de ter V Mas eu tenho vontade de ter aquela Tradicional com cara de Gibson mesmo Óbvio que não precisa ser uma Gibson Então se você gostou Ah esqueci ó Destravado Acabei de fazer o review Eu não travo Travo na frente do cliente se ele quiser A altura das cordas tá bem baixa O nivelamento dos traços foi feito ontem pelo Gustavo Ficou bem legal Mas como são traços muito baixinhos Eles já ficam um pouco complicados de arredondar Então a gente fez um polimento Mais detalhado Pra que essa parte que ficou um pouco mais chapada Fique bem lisa E eu acho que é isso Essa ponte é de uma Floyd Rose Minha antiga Não é a original Eu já vou inclusive tirar Porque eu vou limpar a guitarra nesse minuto Para fazer as fotos Senão eu não acabo Tudo que tem pra acabar hoje Então se você gostou desse conteúdo Não se esquece de curtir o vídeo Pra eu saber que vocês estão gostando Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra ficar sabendo de tudo que acontece aqui na 4Hands Lutieria Meu nome é Eduardo Muito obrigado pela companhia de vocês E nos vemos no próximo vídeo